O governo está tirando itens dos livros que serão autorizados, por exemplo, tirando a palavra diversidade, tirando, eu até fiz uma colinha aqui, mas tirando vários itens, inclusive, de proteção à mulher. Coisas muito tristes que estão acontecendo para que esses livros sejam aprovados. Então, o que está se querendo construir? Se querendo construir uma exclusão a ponto de eu não existir. Porque quando eu não existo, o problema está resolvido. A gente tinha na época dos manicômios, depois veio a lei antimanicomial, você é psiquiatra, você é psicólogo, não é? Não. Não é? Não. Eu trabalho muito com o socioemocional, as pesquisas, por isso que a gente se conheceu, eu e a Karina, que a gente se complementa muito nas pesquisas. Então, por muitos anos, já vinha pesquisando a influência dessas competências no dia a dia, principalmente dentro da escola. E a Karina também, como psicóloga, ela já pega uma outra vertente. Mas o que eu dizia é, você vê na história do nosso país, na história da humanidade, hoje a gente aboliu os manicômios. Tem a lei antimanicomial. Por quê? Porque não é um lugar para você esconder uma pessoa e tratar ela como não existente, porque era isso que acontecia nos manicômios. E, então, quando o governo começa a proibir palavras e tirar da realidade das crianças, dizendo que elas vão ser influenciadas, quando o simples fato é dizer que pessoas diferentes existem, é muito triste isso. Porque, de certa maneira, a gente volta para a ideia do manicômio, de você esconder essas pessoas, e a partir desse momento não precisa mais existir. Não preciso mais me preocupar com elas. Então, esse... Eu acho que a gente tem que pensar como uma proposta de mudança, é levar a informação para dentro das famílias, para que elas possam, de fato, acolher o filho e continuar amando o filho. E uma das maiores descobertas que a gente vê em pai e mãe que tem criança LGBT, tem adolescente LGBT, é quando eles descobrem que a pessoa continua lá. Muito bom. Sabe? Porque é esse medo tão grande, e aí faz a comparação, vindo da própria boca do presidente. Tanta coisa triste, dizendo assim, abertamente. E aí, compara-se a pessoa LGBT a um traficante, compara-se a pessoa LGBT a um criminoso, onde está muito distante disso. E para você, papai e mamãe que tem filho LGBT, entenda o que está acontecendo com ele com base na ciência. Tá? Porque é o seu filho que você ama, amou até agora e vai continuar amando porque ele continua sendo a mesma pessoa. Ele só começou a se entender como ser humano e diante de todas as possibilidades do ser humano. Porque aquilo que te contaram que ele só pode ser menino ou menina não é bem assim. Não é o que a ciência traz, não é o que a natureza nos traz. Então, acolha o seu filho LGBT. Por favor, não ponha ele para fora de casa. E para as situações de crianças que foram colocadas para fora e estão morando na rua, adolescentes, jovens, tem as casas de acolhimento. O centro de referência LGBT, toda grande cidade tem um. São Paulo, recomendo que conheçam a Casa 1, que ela inclusive dá curso de especialização para que as pessoas LGBT que estão em situação de rua consigam se reerguer e ter mais dignidade ali. Mas toda grande cidade tem o que chamam de CR, é o Centro de Referência LGBT. E procura ajuda, procura canais de informação. Por exemplo, tem o Põe na Roda, que é uma galera LGBT que fala com muito bom humor sobre as questões de pertencimento social e os desafios. Então, vale a pena você investir no seu filho, no seu aluno, não achar normal ele ser zoado porque é LGBT. Não achar normal como a Carol trouxe uma menina ter que ter medo porque ela é menina, porque ela é mulher. Não tem que ser normal isso. E é esse o convite que eu faço para que a gente como sociedade abrace os nossos filhos LGBT, abrace nossos alunos LGBT, sabendo que eles são vulnerabilidade graças a essa ideia de que existe um certo que eles não se encaixam e que deveriam se encaixar porque, ai, gay bom é aquele que não parece que é gay. Opa! O armário mata. e antes de chegar no suicídio, a gente tem todos os processos de sofrimento, de mutilação, de auto-flagelação, drogas, álcool, sexo desenfreado, e todas as questões, infelizmente, muitos chegam até o suicídio. Então, qual que é o olhar que a gente vai ter na hora que vai pensar mas é promíscuo, mas é isso, mas é aquilo? O que foi oferecido para essa pessoa? Ah, mas não tem currículo bom. Peraí, mas foi oferecido a chance dela estudar, dela ser protegida na escola, num ambiente que fosse acolhedor, que não a colocasse em situação de vulnerabilidade, numa família que não a colocasse em situação de vulnerabilidade, onde ela sofresse todo tipo de violência, onde ela não tem colo por ser exatamente quem ela é, é uma busca da humanidade, né? Torna-te o que tu és. Deixa eu dizer.